A gente ama, qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a feite abelha mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dele, um fio de cabelo no meu palito Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido já recebido da mãe nossa sua Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Na intenção que ela venha a se ver E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu palito Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve cantando em nossa sua Aquele fio de cabelo no meu palito Aquele fio de cabelo no meu palito E hoje oOrganjo